Vamos voltar então com o Edson Neves, agora para falar de uma operação da Polícia Civil, Delegacia de Homicídios. Pode falar, Edson. Exato, Fernando. A gente está tentando dar essa informação aí desde as 7h10 da manhã. A gente espera que o sinal colabore. Vamos lá, Fernando. A Delegacia de Homicídios foi às ruas da Zona Norte de Londrina na manhã desta terça-feira para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. A respeito de que caso, Edson? Você se lembra, Fernando, e telespectador do Primeira Hora, da morte daquele rapaz de 20 anos, o Gabriel Moura Alves de Souza? Esse homicídio foi no dia 26 de janeiro, foi numa sexta-feira à noite, ali na Rua Roma, no Jardim Pisa, Zona Sul de Londrina. O Gabriel, que estava na casa da namorada, ouviu ali uma movimentação na parte de fora, saiu para ver o que era e aí acabou sendo atingido por vários disparos de arma de fogo. Pois bem, a Delegacia de Homicídios, então, prendeu o principal suspeito. Por que dois endereços? Por que dois mandados de busca e apreensão? Por que, de acordo com a Polícia Civil, ele ficava entre esses dois endereços? Um era a casa da mãe e o outro era a casa da avó. Ele acabou sendo preso na casa da mãe. Esse rapaz completou 18 anos recentemente. E o que a Delegacia de Homicídios está investigando, Fernando? O principal suspeito de matar o Gabriel teria assediado a namorada do Gabriel. Então, por conta desse possível caso de assédio, o Gabriel foi até a casa da namorada para saber ali o que tinha acontecido, se ela ainda estava nervosa e tudo mais, para saber mais detalhes. E aí ele foi surpreendido pelo suspeito que passava ali então pela Rua Roma e acabou efetuando os disparos de arma de fogo. O doutor João Reis, nas buscas de hoje, não encontrou a arma do crime, tá, Fernando? E segundo a Polícia Civil, não seria a arma do suspeito. Ele teria pegado e emprestado essa arma de um outro criminoso para então cometer esse crime. O que a Polícia Civil ainda não sabe é se realmente o suspeito, ele acabou indo até a casa da namorada do Gabriel para pedir desculpa, para se retratar de alguma forma, ou se ele premeditou-se crime, se ele já foi armado, sabendo que o Gabriel estaria lá para então matar ele. Então ainda são alguns pontos que a Delegacia de Homicídios ainda quer elucidar, porque nesse momento o rapaz está sendo ouvido pelo delegado João Reis para aí o teor desse documento, se é que ele for falar, claro, ser anexado ao inquérito policial. Mas a princípio responde então por homicídio com as qualificadoras de motivo fútil e também recurso que impossibilitou a defesa da vítima.